De que vale a liberdade que busquei Um grande amor troquei Por um mundo de ilusão Quanta falta de juízo agora eu sei Nos prazeres eu naveguei E naufraguei na solidão Como pude cometer tanta loucura Num mundo de aventura Perdi a direção Como pude maltratar quem mais preciso Sem o brilho do teu sorriso Eu vivo na escuridão Vida vadinha, vida vazia Isso não é viver Sou fantasia, falsa alegria Sou nada sem você Eu vivo na escuridão Hoje eu sei o quanto vale um grande amor A vida me ensinou A dor me fez crescer Mesmo que não seja fácil perdoar Eu te peço pra voltar Eu juro vai valer Como pude cometer tanta loucura Num mundo de aventura Perdi a direção Como pude cometer tanta loucura Como pude maltratar quem mais preciso Sem o brilho do teu sorriso Eu vivo na escuridão A vida vazia, morro e connection A vida vazia for em 4 dephã Sou fantasia, falsa alegria FO teasule que se pude alcanha Isso não é viver Sou fantasia, falsa alegria Sou nada sem você Vida vazia, vida vazia Isso não é viver Sou fantasia, nossa alegria Sou nada sem você Vida vazia, vida vazia Isso não é viver Sou fantasia, nossa alegria Sou nada sem você Vida vazia, vida vazia Isso não é viver Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia